Fundo branco com fileiras de losangos em tons de azul e roxo. Texto preto entre arte e acesso. Olá! Meu nome é Edinho. E esse é o meu sinal. Eu sou educador surdo. E eu tenho uma novidade. De 9 a 11 de dezembro. Ou seja, nos dias 9, 10 e 11. O Itaú Cultural realizará a segunda edição do Entre Arte e Acesso. O tema do evento é acessibilidade, arte e cultura. A programação terá mesas de debate, performances, apresentações de teatro, dança e música. Você quer saber mais informações? Veja alguns destaques. Artes Cênicas. 9 de dezembro, às 20 horas. Volúpia da Cegueira. Descrição da imagem. Fotografia de uma atriz de vestido vermelho e dois atores de calça e camisas pretas com corpos entrelaçados em palco escuro. Foco de luz sobre os atores. Dança. 10 de dezembro, às 20 horas. Antoine Hunter. Descrição da imagem. Fotografia de bailarino negro sem camisa com dry looks pretos longos vestindo calça preta. Estar com o tronco e a cabeça abaixados. Pernas separadas e braços abertos para trás. Fundo branco. Música. 11 de dezembro, às 19 horas. Batuqueiros do silêncio. Descrição da imagem. Fotografia de grupo de sete músicos em palco com luzes coloridas. Há um cantor em cadeira de rodas e o outro em pé. Quatro homens e uma mulher tocam tambores de balfaia coloridos. Viu? Tem isso e muito mais na programação. Quer saber? A entrada é gratuita. E terá intérpretes de libras e audiodescrição. Você conhece o horário de funcionamento do Itaú Cultural? É de terça a sexta, das nove às vinte horas. Aos sábados, domingos e feriados, das onze às vinte horas. Acesse mais informações sobre nossa programação no site. Itaú Cultural.org.br E também na página do Facebook. www.facebook.com.br Itaú Cultural Curte lá! Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail e pelo telefone. Esperamos você! Venham! Tela branca. Logos Lei de Incentivo à Cultura. Realização Itaú Cultural. Logos Ministério da Cultura e Brasil. Governo Federal.